Policiais civis e militares detêm homem com arma e mais de 3 mil reais durante uma operação em Pinheiros. Informações levantadas pela Polícia Militar apontam que os valores são provenientes do tráfico de drogas. Vamos à matéria com o repórter Jonatas Santos. Bom dia, ouvintes da 94FM. Polícia detém homem com arma e mais de 3 mil reais durante a operação em Pinheiros. Policiais civis e militares cumpriram o mandato de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, dia 26, em uma casa na rua Jacarandá, no bairro Jundiá, em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. O mandato foi despedido pela Justiça de Pinheiros. Segundo o boletim de ocorrência obtido por a parresia, os policiais cercaram a residência e ao anunciarem a presença da polícia, viram um suspeito WSR de 32 anos arremessando uma sacola pelo muro. Ao verificarem, a equipe encontrou diversas munições. Durante as buscas na residência, a polícia achou em cima de um guarda-roupas uma pistola Taurus com três carregadores municiados. Após consulta, os policiais verificaram que a arma estava registrada no nome de um outro homem. Segundo a polícia militar, foram encontrados também materiais para embalo de drogas, como balança de precisão, celulares, pendrives, além de uma quantia de 3.298 em dinheiro vivo. Perguntado sobre a origem do dinheiro, o suspeito não soube informar. A polícia, no entanto, levantou informações que apontam que os valores são previentes do tráfico de drogas. Segundo os investigadores, na noite anterior, o movimento de usuários de drogas foi intenso no imóvel. O suspeito e o material aprendido foram levados para a delegacia de Pinheiros. A parresia demandou à polícia civil informações sobre a autuação do suspeito conduzido. Em nota, a corporação informou que a ocorrência está em andamento na delegacia de polícia de Pinheiros. E somente após a finalização das oitivas da ocorrência, teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado. Para o Conexão 94, repórter Jonathan Santos. Conexão 94, repórter Jonathan Santos.